Oi gente estamos aqui mais uma vez mostrando aqui para vocês gente estamos abatendo um porquinho né aqui é assim quando dá vontade de comer carne de porco e a carne já não tem mais né aí a gente já vai fazer abatimento aí já faz uns dois meses né Oswaldo nós estamos sem carne de porco né aí a gente já resolveu fazer abatimento aqui hoje ó vamos estar abatendo dois porquinhos não são grandes não gente tá e a minha banha também acabou né então a gente já tem que ir providenciar aí a gente vai estar abatendo dois porcos mais ou menos na faixa de uns 30 quilos cada um mais ou menos uns 30 quilos cada um gente não tá muito grande não e nem muito gordo né aliás não tá gorda vai dar pouca banha mesmo tá aí como o sol tá quente pessoal a gente não começou cedinho que o nosso trabalho né aí a gente improvisou aqui ó uma fornaia de tambor de 200 litros né para ficar poder ficar aqui na sombra e tá dando certo hein aí o marido tá aqui falando aqui ó aprovou a fornaia dele ele mesmo aprovou mas deu muito certo mesmo já estamos aqui adiantando no trabalho aqui aí gente tá bem adiantadinho o trabalho já tiramos o pelinho dele né agora agora aqui a gente tá terminando de lavar passando o prestobarba para tirar o restante de algum pelinho que ficou e deixando tudo bem limpinho né olha aí aí a gente tem uma fartura né a gente sempre procura consumir pessoal tudo que a gente cria aqui mesmo né é tudo da gente mesmo então a gente sabe o que a gente tá levando para nossa mesa né então compensa muito a gente ter aí as nossas criação né para a gente tá tendo um alimento assim bem mais natural e mais saudável né a gente sabe o que a gente tá dando para ele se alimentar né a gente compra os leitão a gente não tem criação pessoal a gente criação de porco né a gente compra o leitão assim dos oito dez quilos né as vagas e depois a gente vai deixando crescer e vai vai fazendo abatimento né sempre a gente gosta de comprar uns três dois três às vezes até quatro né e aí a gente vai abatendo né então a gente não deixa faltar né a carinha de porco que é muito saborosa né quem quem gosta e sabe né que é muito boa tá então vou mostrar um pouco para vocês gente vou ver o que vai dar para a gente tá fazendo aí né eu sempre gosto de fazer aí é a gente fala carne de tacho né e fazer fazendo o nosso poruruca fazendo o pezinhos aí no cozido no feijão né os mocotózinhos cozido no feijão então é muito bom ok acompanha a gente aí que eu vou estar mostrando um pouco aqui dos nossos afazeres com os nossos porquinhos aqui aí mais um aqui pronto ó deixa eu segurar aqui para você daí vai ligar lá mais a torneira a gente tá saindo muita pouquinho água aqui aqui mais um pronto aqui gente já pelamos né agora a gente já vai lavar outro já tá na mesa tá lá tampadinho né e agora que a gente vai lavar vai jogar bastante água né vai rapar vai passar o prestobarba né aqui ó aí demora tá tá aqui o prestobarba vai demorar um pouco aqui para ficar pronto né para depois a gente tá abrindo ele né é muito bom pessoal muito bom mesmo a gente ter aí essa alimentação aí muito bom gente terminamos né de cuidar lá fora trouxemos colocamos aqui na mesa agora a gente vai tá picando né vou ver se eu faço aí as carnes de osso eu vou ver se eu faço no tacho gente começou a armar chuva e tá ventando bastante acho que vai sair até o barulho aí ó ó para vocês verem tá ventando bastante gente é folha para todo lado olha lá mas tá bom né graças a deus que vem vindo chuva a gente precisa bastante aqui pessoal já tá bem adiantado aqui adiantado a maneira de dizer né já tá bem bem de tardezinha o sol já tá entrando já falei para vocês estava armando chuva né então ficou assim meio nublado e acabou que começa a crescer mais cedo já estamos aqui com uma boa parte picado né e hoje não vai dar para gente fritar nada mas carne de osso que eu vou fritar eu vou deixar aí temperado no jeito para tá já fazendo amanhã né porque aí vai ser bom porque ela pega bastante tempero fica bem mais saborosa viu gente aí tem um pouco aqui ó que a gente colocou aqui né aí a gente vai ficando aqui vai desocupando a mesa e vai colocando os outros olha só gente que fartura é muito bom muito bom mesmo vale a pena né a gente comprar né um pouco e cuidar aí né gente que tem sítio tem que fazer de tudo para ter todo tipo de alimento que a gente consome gente tem da gente mesmo né criando cuidando aí né para ter o mais natural possível né por mais que a gente procura e ter um alimento bem natural a gente ainda acaba consumindo coisas né que não são assim bem naturais né mas é muito bom tá uma fartura aí para uns uns dois três meses aí de mistura aqui gente estamos indo lá levar né a banha para fritar que eu falei para vocês que a gente fritar hoje né tá aqui ó né deixamos para fazer no outro dia devido aí a gente ter terminado muito tarde né aí tava armando chuva também a nós terminamos a noite né aquele dia né aí deixamos tudo picadinho agora hoje a gente vai tá fritando aqui ó já tá aqui no jeito vamos começar aqui pode fechar aqui a gente vai tirar a gordura e vai ficar a o toicinho né torresmo com a pele né gente então a gente vai fazer a puruluca aqui tá e tirar um pouco do torresmo que der para tirar quando a gente abate o porco e o porco não é muito gordo a gente sempre tem dessa forma né os alvos agora quando o porco é bem gordo aí a gente pega e tira né porque senão fica muito senão fica uma pururuca muito gorda né aí aqui tem que fazer bem devagar né é um processo bem lento essa parte aqui pra poder tá fazendo a pururuca quando é só o toicinho sem o corinho aí pode ser uma coisa mais rápida agora como a gente vai fazer assim pra pururuca é uma coisa mais devagar né agora que é bem dá aos poucos olha aqui gente já soltou bastante ó ele vai soltando né a gordura aí a gente tem que mexer o tempo todo o tempo todo assim né é mexe, passa alguns minutos e a gente mexe novamente, não pode demorar muito para mexer, não é igual só o toicinho, quando é só o toicinho, quando não tem essa pele, aí a gente pode demorar mais um pouco, mas quando tem a pele, que é a pururuca, então a gente tem que estar mexendo sempre, já está bem adiantadinho aqui o trabalho, o marido está ali fazendo arte, acho que ele está abrindo, soltando parafusos, não é abrindo, soltando parafusos ali. Olha aqui, gente, está quase pronto, quase pronto, já dá quase para tirar já. Mais uns minutinhos só, 5 minutinhos, aí a gente deixa dessa forma, agora aqui eu couro, eu não vou espremer, viu gente? A gente não espreme, aí eu coloco numa bacia, vou escorrer na peneira, a gente vai tirar a banha, aí eu coloco um pouquinho de sal e guardo, a gente até congela, tá? E a gente tem a pururuca o ano todo, pessoal, então é muito bom a gente fazer essas coisas assim. Tudo é trabalho, tudo é bastante dedicação da gente, né? Para a gente poder ter essas farturas aí. Aí a gente vai, o dia que quer, está prontinho lá, é só pegar, jogar na gordura quente, né? E ela vai ficar prontinha, já dá para tirar já, né? Será que vai caber nessa panela? Vai deixar um pouco aí para fritar a carne, né? Ela está tirando, gente, a gordura, né? A banha, né? E aí depois a gente tira as pururuca, né? Enquanto isso, vai dando mais uma fritadinha, né, Oswaldo? Como eu falei para vocês, os porquinhos eram pequenos e não estavam muito gordos, né? A gente abateu mais para fazer mistura mesmo, né? Olha que amarelinha, que linda que está a banha. Nossa, que bonita. Olha aí. Olha aí, Oswaldo, mas vai encher a panela, hein? Hum. Espero escorrer um pouquinho a panela, você está vindo que ela pingando. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aqui, gente, encheu a panela, né? Mas esse daí a gente vai deixar, que a gente vai fritar a carne, né? A carne de osso, então tem que deixar um pouco de banho ali. Agora a gente vai estar tirando, né, Oswaldo? Já está sequinho, ó, já está estourando, já está ouvindo? Gente, vocês estão ouvindo? Já está estourando, como se estivesse pururucando. Já está no ponto de tirar. Aí, ó, vai pondo na bacia e depois ali eu coloco o sal. E a hora que esfriar, ali, ó, está bem sequinho, onde ele está tirando ali, ó, não tem banho. Ele tombou, ele tombou o tacho, né? Então, ele está colocando lá sem, não tem gordura ali, ó. Sem banho, está ficando sequinho. Agora ali eu coloco o sal, né? E eu coloco no saquinho e coloco no freezer e a gente vai consumindo. É muito bom, gente. Aqui, gente, deixamos um pouquinho de gordura, né? Agora vai colocar a carne. Quer a escumadeira para puxar ou não precisa? Ela camou aí, né? Já temperei. Já está temperadinha. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho de água, né? Bem pouquinho. Porque tem que... Ela tem que dar uma cozinhada, né, gente? Se deixar aqui, ela vai fritar. Se não, colocar um pouquinho de água, né? Se bem que ela vai soltar um pouquinho, né? Mas é bem pouco. Então, a gente vai colocar um pouquinho só de água para ela ficar mais molinha, né? E depois ela fritar. Aqui, gente, colocamos um pouquinho de água, né? Acho que mais ou menos... Acho que um litro, mais ou menos. Agora aqui... O fogo estava quase apagando, gente. Eu coloquei mais lenha aqui. Agora aqui ela vai dar uma cozinhadinha, né? E depois ela começa a fritar. Para que fique bem cozidinho por dentro, né? Se a gente não colocar água, gente, ela frita por fora e fica mal frita por dentro. Porque tem uns pedaços bem grandes, ó. Tem uns pedaços bem grandes, então. E é de osso, né? Olha aqui o tamanho dos pedaços. Então, tem que colocar um pouquinho de água. Para poder ele ficar bem cozidinho e fritinho, né? Carne de porco... As pessoas costumam falar que tem muito verme, né? Mas a gente foi criada comendo carne de porco, gente. Pururuca, torresmo, né? A gente sempre morou no sítio. Então, o que a gente mais consumia era mais essas... Né? O que a gente tinha, né? Que a gente... Meu pai criava porco, né? Então, a gente consumia esse tipo de alimento, né? Mas era tudo saudável. Tudo assim que a gente criava no chiqueiro bem fechadinho. Boa alimentação, né? Então, não tem tanto perigo assim. Todas as carnes a gente sabe que tem verme, né? Mas a gente tem que cozinhar bem. Cozinha bem e frita bem. Fica ótimo, gente. Aí vai tudo do preparo, né? Uma coisa que a gente não pode fazer é comer carne crua, né? Acho que o que faz mal é isso daí. Olha aqui, gente. Imagina o sabor que é essa carne, pessoal. Muito bom. Uma delícia. Não tem igual, viu? Não tem igual. Mesmo que a gente faça na panela, né? No fogão a lenha, eu não sei porquê. Porque é feita assim no tacho é mais gostosa ainda. É mais saborosa. Já está quase no ponto aqui da gente estar tirando. A gente tem que deixar fritar bem fritinho para que fique frita até por dentro, né? Que vocês viram aí que tem uns pedaços bem grandes, né? Aí ainda está... Ainda não está bem fritinho, ó. Tem uns pedaços maiores que ainda está meio branco. Então a gente tem que deixar fritar devagar para que ela fique bem fritinha por dentro. A gente vai virando, né? Com cuidado para não desmanchar porque ela está bem molinha já. Aqui, gente. Já vamos tirar. Já está no ponto. Eu trouxe duas panelas, Oswaldo. Aqui, aquelas outras panelas lá é muito grande. Aquele panelão. Vai ficar uma carne... Usando o panelão, né? Com pouca carne. Eu acho que vai caber numa só. Aí a gente vai tirar aqui, vai pôr na panela. Tá bem fritinha, né? Tá. Não vai caber mesmo, não. Tá. Não vai caber mesmo, não. Tá bom, não é bom ficar muito alto porque vai ter que tampar, né? Agora é só levar para dentro. Gente, já está bem de tardezinha. A gente está terminando de mexer, né? Já começamos tarde também, né? É esse daí. Ó, maravilha, gente. Muito bom. Só fartura, né? Aqui, gente. Esses daqui são os miúdos, né? Como vocês já viram aí em vídeos anteriores a gente abatendo porco. A gente cozinha, né? Os miúdos. Né? Eu fervento, né? Lavo bem lavadinho. Os pedaços que são grandes eu pico, né? Os pedaços fervento com um pouquinho de sal. E depois eu pico, ó. Aqui vai passar na máquina, né? Eu coloquei até uns pedacinhos de carne junto para dar mais um sabor. Para ficar mais gostoso ainda, né? Aqui está as limpezinhas aqui que eu limpei a língua, né? A língua, gente, é muito saborosa. Fica muito boa. E eu vou estar usando isso daqui para fazer o nosso bucho recheado, né? O buchinho do porco, né, gente? Fazer aqui para nós. É uma delícia, gente. Muito bom. Tá? Depois que estiver pronto, eu mostro aí para vocês. O bucho está de molho no limão para poder a gente limpar e ele fica bem limpinho. Ok? Aqui, pessoal. Eu já estou moendo, né? A gente costuma fazer dessa forma. Gente, fica muito bom. Ficou uma delícia. A gente recheia o bucho, né? E isso aqui também as pessoas costumam fazer, pessoal, para poder fazer o sarapatel. Tem gente que faz assim, moído. Tem gente que faz picadinho e faz o sarapatel. Fica maravilhoso. Faz bem apimentado. Fica muito bom, né? Eu gosto mais de fazer o bucho recheado porque a minha família gosta mais do bucho recheado do que do sarapatel. Minha avó gostava muito de fazer o sarapatel, gente. Ela fazia o sarapatel maravilhoso. Muito bom. Depois a gente refoga esse daqui, ó. Pode colocar bastante tempero mesmo, né? Fica muito bom. Aí eu vou encher os buchinhos. Depois, de cheio, eu mostro um pouco para vocês. Aqui, gente, eu estou terminando já de encher, né? Ó, para vocês verem. A gente tem que deixar ele assim, bem vazio. Não pode deixar muito cheio porque a hora que ele vai... Que a gente colocar ele para cozinhar e fritar, gente, que a gente tem que deixar ele cozinhar, né? Para que fique assim, bem macio. E depois deixar ele dar uma fritada, né? Ele vai encolher bastante, gente. Vocês vão ver depois como que ele vai ficar bem cheinho. Eu vou mostrar um pouco para vocês. Aqui eu coloquei nos miúdos. Eu coloquei pimenta. Eu coloquei bastante cebola, alho, né? Picadinho. Tem pimenta verde, pimenta vermelha, tá? Gente, isso aqui fica muito saboroso. Coloquei um pouco de açafrão também. Então, tudo isso é a gosto, né? Eu estou terminando aqui, ó. E a gente vai costurando. Tem gente que perguntou para mim... Olha, para vocês verem. Eu uso a agulha de mão e uma linha de crochê. Tem gente que perguntou para mim se pode colocar palitos aqui. Que, às vezes, a gente faz alguma coisa. Bife é rolê. Tem gente que faz lombo, né? Que eu também faço. Lombo de porco, gente. Às vezes, faz lombo. E coloca os palitos assim para poder segurar. Esse daqui, gente, não pode. Por quê? Porque a hora que ele encolher, que é a hora que estiver cozinhando, fritando, o recheio vai sair porque são moídos, né? São bem moídos. O lombo de porco, gente, eu também costumo... Eu costumo costurar. Eu não costumo colocar palito, não. Eu acho que só no bife é rolê mesmo, né? Para colocar o palito, tá? Mas, aqui, no caso, aqui, a gente tem que colocar... Colocar não. A gente tem que fazer com o costurado mesmo. Tem que ser costurado para poder dar certo. Aí, a gente vai enchendo aqui, né? E vai costurando. Aqui, ó. Prontinho. Terminei. Agora, a gente vai levar ao fogo, gente. Vou fazer no fogão a lenha. Aqui, gente. Coloquei para fazer. Olha aqui. Pode ser que aconteça isso, gente. Aconteceu, ó. Por mais que eu deixei bem murchinho, né? Deve ter alguma parte do bucho que estava muito fininho, ó. Tá vendo? Então, acabou que estourou. Deve ser alguma parte que eu limpei muito bem, né? E ficou muito fininho. Porque, às vezes, acontece isso. Né? Então, isso daqui pode acontecer, pessoal. Então, tem que tomar até cuidado aí na hora de... Aí, ó. Para vocês verem, ó. O recheio de pimenta, ó. Saiu, né? Mas isso daí acontece. Só que agora fica bem difícil, né? Eu vou ter que tirar aqui agora. Porque, senão, não vai ter como fritar, né? Vai começar a ficar um caldo grosso aqui. Devido ter espalhado todo o recheio aí. Vou ver o que eu faço aqui agora. Olha, gente. Para vocês verem como que ele encolhe, né? Aí, o que eu fiz? Eu fui tirando o recheio que tinha caído, né? Que foi saindo. Ainda tem alguns pedacinhos aqui, gente. Olha só para vocês verem. Eu estou colocando aqui numa panela aqui do lado, ó. Né? Saiu até bastante. Mas olha para vocês verem como que ele encolhe, ó. E a hora que eu coloquei aqui dentro, os dois tampou toda a panela, né? Parecia que a panela ia ser pequena. Mas não é. É assim mesmo. E essa parte dele rasgar, a gente fala rasgar, né? É porque eu limpei muito bem, né? A gente coloca bastante limão para poder deixar bem limpinho. Não para o lado de fora, né, gente? Para o lado de dentro, né? Onde fica a sujeirinha deles, né? Então, acho que eu rapei muito, né? Então, tem algum lugar que ficou fininho, ó, para vocês verem. Mas mesmo assim, eu vou terminar de fazer ele aqui. Eu ia tirar ele daqui para fazer separado, mas não tem necessidade. Então, eu estou tirando aqui o recheio que ele está soltando. Já está quase pronto aqui. Já vai começar a fritar, né? Aí, eu vou mexendo bem devagar. Deixar fritar também devagar, né? Para poder ficar no ponto. Aqui, ó, pessoal, já está fritando. Já está praticamente no ponto, né? Só mais um pouquinho. Esse daqui é o que... Ó, para vocês verem como ele vazou, os miúdos, ele começa meio que estourar um pouquinho, tá? Esse aqui é o que vazou. Deixa eu virar para vocês verem. Ó, tá? Mas aí, eu estou virando para poder fritar. Para ficar bem. Porque ele já está cozido, né? Já está bem cozidinho. Agora, vai dar só mais uma... Ó, está espirrando. Dá só mais uma fritadinha. Mas ele está dando esse estourinho, é porque vazou o enchimento, né? Ó. Mas já está praticamente no ponto, já. Então, é isso daí, ó. Gente, vale a pena, né? A gente aproveita tudo, né? Não pode jogar fora, né? Porque é um alimento, né? Olha para vocês verem que maravilha que fica. Gente, isso aqui ficou uma delícia depois. Eu ponho no tapo air. Eu posso guardar no freezer também, né? E depois, quando a gente tiver vontade, a gente vai esquentando para comer. Gente, é muito bom. É uma delícia. Só quem já provou mesmo que sabe. Então, é isso daí. Um grande abraço a todos vocês. E aí E aí E aí